Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Como vocês podem perceber pela minha camisa, que é a mesma do programa da semana anterior e da outra semana também, este programa, assim como os anteriores, foi gravado no dia 1º de abril, mas é a cabeça do programa que irá ao ar no dia 17 de abril. Acontece que de 7 a 20 de abril eu estou fazendo parte de uma delegação que está na República Popular da China e já deixei gravada essa cabeça antecipadamente e informo para vocês que o que vem a seguir aqui na nossa Janela Internacional é a Mônica Valente. A Mônica Valente já contribuiu com o nosso programa outras vezes e especificamente o que vocês vão ver é a participação da Mônica no curso de Internacionalistas, um curso que está sendo realizado pela Fundação Perseu Abramo e que contou já com aulas sobre África, sobre a política externa do governo brasileiro, sobre a política de relações internacionais do PT e contou especificamente com a contribuição da Mônica Valente nos falando da América Latina e Caribe. É isso que vocês vão ver agora. Com a palavra, Mônica Valente. Muito bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes nessa sala e aos que estão também na sala virtual. Em primeiro lugar, quero saudar a iniciativa da Fundação Perseu Abramo e através da Diretoria de Cooperação Internacional de realizar esse curso de Internacionalistas. O mundo anda dando umas capotadas aí e é bem importante que a nossa militância do partido, das entidades, dos movimentos sociais e populares, do movimento sindical também possa estar atualizado em relação às grandes questões que estão acontecendo no mundo para uma melhor compreensão e também para poder fazer o debate na sociedade brasileira e junto à nossa base social. Vocês sabem, eu sou membro da Executiva Nacional do PT e respondo pela Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, muitos de vocês conhecem o Foro de São Paulo, a sua história, um pouco da sua história. E o assunto hoje é a América Latina, os seus desafios e suas características atuais. Para falar um pouco desse tema da atualidade, da conjuntura latino-americana e caribenha, eu vou recorrer a um pequeno histórico com a minha interpretação, evidentemente, e aquelas pessoas que já têm esse conhecimento, essas informações, me perdoem, mas é só por uma questão de raciocínio da exposição que eu quero fazer aqui. Então, começando por aí, nós vivemos no final do século 1998, a partir da eleição de Hugo Chávez na Venezuela, depois do presidente Lula em 2002, começa o que se convencionou chamar na América Latina uma onda vermelha, onde, a partir de processos, principalmente processos eleitorais, foram partidos de esquerda, progressistas, nacionalistas, nacional-democráticos, dependendo do país, passaram a ganhar as eleições e a governar os países da América Latina e do Caribe. É bem importante sinalizar que essa chamada onda vermelha, que eu sempre coloco entre aspas, ela veio depois de um processo importante para a gente ressaltar, que foi o fato de que a maioria dos nossos países aqui na América Latina, aqui na América Latina especialmente, especialmente na América do Sul, eram países nos quais, durante o período da década de 60, 70 e até mesmo em 80, nós vivemos ditaduras militares. E foi no bojo da luta pela democratização nesses países, da luta social, da luta de massas, que nós conseguimos conquistar com variadas formas, variados formatos, conquistar democracia em nossos países, ainda que muitos de nós saibamos que essas democracias foram fruto da correlação de forças do movimento social e popular e que, em muitas delas, democracias mais limitadas ou com o formato de uma democracia mais liberal, mas o fato é que nessa chamada onda democrática, nos primeiros processos eleitorais na América Latina após esse período, praticamente nossos países, em todos os nossos países, nós caímos em governos eleitos, mas eleitos a partir de uma, com uma ótica neoliberal. Na década de 80, 90, fim da década de 80, na década de 90, todo mundo sabe, o projeto neoliberal ele era a grande novidade no mundo em termos de organização política, econômica, principalmente econômica e social, e durante esses primeiros governos pós-ditaduras, como foi o caso do Fernando Henrique aqui no Brasil, Carlos Menem na Argentina e outros, nós passamos a viver num ambiente de maior democracia, com eleições, com partidos políticos de esquerda, inclusive legalizados, podendo disputar essas eleições nos diversos níveis, mas sempre com uma pegada do projeto neoliberal, com aquele famoso receituário de ajuste fiscal, ajuste estrutural, diminuição do papel do Estado, privatização, etc. Aquela fórmula que a gente conhece. E é no bojo da luta contra o projeto neoliberal que foi mostrando a sua face, vamos dizer, impopular, a sua face de recorte de orçamentos para as políticas públicas, para políticas de emprego, que esse movimento de resistência e de luta contra o projeto neoliberal foi forjando as condições políticas, econômicas e sociais para a chamada onda vermelha. Assim, muito sinteticamente e superficialmente comentando esse processo anterior. Essa onda vermelha, ela foi bem importante aqui na América Latina, esse primeiro período. Eu não gosto de chamar de onda vermelha, mas, por falta de melhor expressão, vamos com essa mesma. Ela conseguiu, naquele momento, seja por circunstâncias internacionais, seja por circunstâncias também locais em cada um dos nossos países e também no próprio subcontinente, América Latina e Caribe, ela permitiu que esses governos com esse caráter popular, democrático popular, mais nacionalista ou mais soberano, vamos dizer assim, pudesse desenvolver uma política econômica e social de recuperação do papel do Estado, ou seja, na contramão do ideário neoliberal com todas as suas limitações presentes no cenário econômico e no cenário internacional, mas conseguiram recuperar na maioria dos países o papel mais protagonista do Estado na economia e não só na economia, mas também na execução de políticas públicas no campo da saúde, da educação, da moradia, do emprego, de direitos sociais de uma maneira geral. E, do ponto de vista da política externa desses países, já naquela primeira fase, já havia uma compreensão muito evidente e muito consensual de que esses nossos governos, para poderem executar no plano nacional esse ideário que eu chamaria de democrático, popular e antineoliberal, era preciso uma política externa que garantisse para a América Latina e o Caribe uma inserção no mundo globalizado de uma maneira mais soberana do que no período anterior. Pelas restrições que o próprio desenvolvimento capitalista no mundo vinha anunciando, vinha colocando e vinha anunciando para os países do chamado, naquela época não se falava isso, mas hoje a gente convencionou chamado o tal do sul global. E dessa maneira já existia de uma forma bastante presente a noção de que era preciso implementar um projeto de integração regional latino-americana e caribenho tendo em vista essa possibilidade ou tendo em vista essa alternativa de construção de uma inserção da nossa região no mundo globalizado e na economia globalizada como um bloco, não individualmente como países. Entre outras coisas, porque a dificuldade nesse cenário e principalmente a atuação imperialista dos Estados Unidos era muito mais complexo você desenvolver ou você conseguir desenvolver uma política econômica em cada um dos países de maneira isolada. Se começa a discutir, já na época se discutia de uma maneira bastante forte o processo de acordos de livre comércio, nós tínhamos tido durante a década de 90 até o início dos anos 2000 a tentativa de implementação da área de livre comércio das Américas, da ALCA, que a partir da luta social, mas também do fato da vitória desses partidos políticos e dessas coalizões progressistas e de esquerda, foi possível derrotar a proposta da área de livre comércio das Américas chamada ALCA em 2005 em Mar del Plata numa conjuntura política bastante favorável naquele momento e, portanto, frente ao cenário cada vez maior de intersecção entre as diversas economias, a força do projeto neoliberal de flexibilização do comércio exterior, da elaboração de tratados de livre comércio, acordos de livre comércio, era preciso, inclusive, ter uma alternativa desse ponto de vista da inserção da nossa região no mundo globalizado. E essa alternativa sempre foi, aliás, não é nova, por exemplo, no caso do Foro de São Paulo, já nasce em 1990 com essa perspectiva, a perspectiva da integração regional latino-americana caribenha como um passaporte, vamos dizer, para a soberania da nossa região, do ponto de vista não só político, mas político, econômico, e nessa época da chamada onda progressista que nós conseguimos fortalecer o Mercosul, que já tinha nascido em 1986, mas de um ponto de vista de superar simplesmente ele ser uma união aduaneira e buscar avançar em alguns outros aspectos, mas é aí que surge a proposta e a criação da UNASUR, depois da SELAC, e a exploração e a, vamos dizer assim, o desenvolvimento dos instrumentos de integração regional que já existiam antes dessa fase. diversos mecanismos de integração regional que eu não vou ter tempo aqui de comentar. Bom, frente a esse processo, há o que alguns teóricos chamam uma contra-ofensiva conservadora muito forte, nítido e recente, todos nós nos lembramos dos golpes parlamentares, judiciais, policial-militares, no caso da Bolívia, depois derivou também para um processo de perseguição judicial ou de utilização dos instrumentos judiciais para perseguição política, o chamado law fair, na tentativa de derrotar, em alguns casos conseguiram derrotar e desestabilizar os governos que lideravam esse processo. Vale lembrar também que no ano de 2015, no caso da Venezuela, começa um processo de sanções econômicas, é quando o Obama declara no começo de 2015 que a Venezuela se constituía num perigo inusual e não me lembro quais as palavras, mas enfim, já começa a caracterizar a Venezuela como um país que não atendia aos desejos estadunidenses e já começa a impor sanções econômicas à Venezuela, sendo que nunca, no caso de Cuba, nunca se flexibilizou o bloqueio econômico que já dura mais de 60 anos, que depois o Trump veio a recrudecer com medidas muito piores do que as medidas do chamado bloqueio econômico. Bom, então, de qualquer forma, isso tudo para mostrar que frente a esse avanço que houve de luta, que alterou a correlação de forças na América Latina como um todo e que começou a construir, a tentar construir um modelo alternativo ao modelo neoliberal em cada um dos nossos países com essa visão internacionalista e de construção de soberania, porque também é preciso localizar que a construção de um modelo alternativo ao neoliberalismo, num modelo antineoliberal, necessita, ele traz por si só uma ameaça aos interesses imperialistas, especialmente dos Estados Unidos. Portanto, a face das políticas externas desses governos progressistas, essa face também era essencial para dar consequência internamente a um projeto econômico e social que sustentasse o nosso projeto político em cada um dos países. e, com isso, em alguns casos nós perdemos eleições, foi no caso da Argentina em 2015, quando o Macri ganha, depois no Chile, mas, enfim, de qualquer maneira, a principal característica dessa contra-ofensiva conservadora, ela foi, ela se caracterizou por um processo autoritário ou por meio de golpes parlamentares, midiáticos, judiciais, no caso boliviano, mais recente, em 2019, foi um golpe policial militar, mas também judicial, ou através de sanções econômicas, ou através de medidas, por exemplo, quando você tem processos de luta e de resistência, que foi o caso do Chile e do Equador e mesmo da Colômbia naquele período, você teve uma postura de repressão como a gente já não estava mais acostumado a ver nos nossos países latino-americanos, que eram muito características da época das ditaduras militares. Mas, de qualquer maneira, então, por que eu quero localizar isso? Que o modelo neoliberal, o projeto neoliberal, já naquele momento da contra-ofensiva, ele mostra a sua face política, para ele poder se viabilizar nas sociedades, ele se viabiliza por instrumentos que eu qualificaria entre aspas de exceção, ou golpes, ou lawfare, ou processos autoritários e de repressão das lutas do povo. Não obstante isso, e frente, inclusive, a esse retrocesso, os povos latino-americanos, com as suas diferentes pegadas, com as suas diferentes características e histórico de luta, passa a viver um processo de lutas de resistência muito importantes. Eu já mencionei o caso do Chile, do Equador e da Colômbia, mas também o caso argentino, e também o caso hondurenho, onde se forja na luta contra o golpe, que depois o presidente Manuel Zelaya também é onde se forja um partido político, um partido livre, a partir da luta de resistência ao golpe, no caso hondurenho. Mesmo aqui no Brasil, a luta de resistência ao impeachment, ainda que nós não tenhamos sido exitosos, mas houve luta, no caso chileno, no caso argentino, importantes lutas, quando surge também, além do movimento sindical, movimento obreiro argentino e movimentos populares, também surgem, no caso argentino, no caso chileno, em outros casos também, novos movimentos sociais, como movimentos feministas, movimentos indígenas, de resistência a esse retrocesso. E, dessa maneira, a partir dessa luta e desse embate, a gente consegue viver, a partir de 18, mais ou menos, a reverter essa contra-ofensiva conservadora com a eleição do López Obrador no México, que, aliás, o López Obrador, que antes era do PRD e depois ele sai do PRD e funda outro partido, que é o Morena, ele já tinha ganho eleições na eleição anterior, mas foram fraudadas, e em 18 ele consegue ganhar as eleições no México e pela primeira vez o México passa a ter uma coisa que não tinha na primeira fase, passa a ter um governo de caráter progressista, de caráter democrático e popular, o que é bem importante porque o México, além de ser uma economia grande, está lá, muito próximo dos Estados Unidos, para o bem e para o mal. mas depois nós tivemos na Argentina a retomada do governo do peronismo com Alberto Cristina, na Bolívia houve o golpe em 2019, mas em 2020 a partir do próprio processo e de uma maneira rápida os nossos padrões latino-americanos conseguem reverter o processo golpista no caso boliviano e eleger o presidente Luiz Arce do MAS e PSP, o mesmo partido do Evo Morales. A Venezuela segue resistindo às sanções econômicas, ao aperto internacional e medidas muito draconianas mesmo, sanções muito draconianas, como, por exemplo, o sequestro das contas bancárias no exterior da Citigo, que é uma subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, o sequestro do dinheiro nas contas de ouro que estavam depositadas em Londres, perseguição aos dirigentes políticos venezuelanos e a Venezuela, que, só um capítulo, um parênteses bem importante no caso venezuelano, que até aquele momento vivia, até um determinado momento, viveu explorando bastante o excedente do petróleo, que chegou a valer 140 dólares, 150 dólares o barril, com as sanções econômicas de não poder vender e não poder utilizar o sistema bancário internacional, que ficou mais claro como é que é o mecanismo que os Estados Unidos usam quando dá a guerra da Ucrânia em relação à Rússia, que é o tal do sistema SWIFT, mas a Venezuela já passava isso, já vinha passando desde 2014, 2015. Mas, de qualquer maneira, houve um processo importante de resistência na Venezuela e em todos os nossos países e a gente retoma essa chamada segunda, essa onda mais progressista, segunda onda vermelha, com algumas exceções, porque a América Latina, ela realmente não é uniforme mesmo, ela tem um sentido de luta comum, um acúmulo político e social comum, mas em cada um dos países você vai tendo as próprias características, nós governamos, por exemplo, o El Salvador por dois mandatos, com a frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, perdemos as últimas eleições para o as penúltimas eleições para o Bukele, perdemos de novo agora, mas El Salvador viveu um governo de corte mais progressista dirigido pela FMLN e outros países também, por exemplo, o Panamá foi governado e é governado hoje pelo PRD, Partido da Revolução Democrática, de um corte mais progressista, mais antineoliberal, enfim, e mesmo na República Dominicana atualmente, antes nós governamos com, ganhamos eleições na República Dominicana através de coalizões de partidos, parte expressiva deles, membros do Foro de São Paulo que também naquela chamada primeira onda progressista conseguiram começar a construir estados de bem-estar social. Bom, o que acontece nessa segunda fase progressista ou segunda fase da onda roja? Em primeiro lugar, é muito mais complexo o mundo, muito, muito, muito mais complexo do ponto de vista econômico, com a crise de 2008 que é uma crise que se arrasta desde então, que é a crise do capitalismo sem um cenário do ponto de vista do capitalismo, sem um cenário de curto prazo de superação da crise econômica, além do que tivemos uma pandemia que bagunçou o cenário mundial, todo mundo sabe disso, vivemos isso, muitas coisas que o neoliberalismo e a globalização colocavam como dogmas que são as cadeias produtivas globais, quando veio a pandemia não tinha insumo para produzir vacina, não tinha plástico para fazer injeção, para fazer aquela seringa, para as pessoas poderem ser vacinadas, então, esse ideal de uma cadeia produtiva global que tanto os neoliberais gostam de falar e a globalização gosta de falar, durante a pandemia mostrou que é absolutamente inútil, totalmente inútil, nem nos países centrais do capitalismo era possível em curto prazo ter vacina, ter os insumos frente a Covid, então, essa é uma primeira característica, do ponto de vista econômico, nessa segunda fase, um cenário muito mais complexo, a segunda coisa e é bem importante é que nessa segunda fase, quando eu falei lá atrás que o modelo neoliberal, na primeira contra-ofensiva, ele se vale de mecanismos de exceção, entre aspas, autoritários, golpes, golpismo, etc, etc, esse modelo neoliberal, ele passa, nessa segunda fase que nós estamos vivendo, ele passa a ser quase que exclusivamente defendido e disputado pela extrema direita, então, quando a gente fala, eu me lembro na eleição aqui de 2022, quando a gente via alguns comentaristas políticos na televisão, desesperados, para que os candidatos de centro aqui no Brasil pudessem, que defendem o modelo neoliberal, pudessem ter algum tipo de êxito eleitoral, num desespero muito grande, porque, mais uma vez, se mostrava com pegada eleitoral, com força eleitoral, defendendo o modelo que aí já não é mais neoliberal, é ultra-neoliberal, o próprio candidato que nós derrotamos, que é o ex-presidente, o chamado inominável. E isso não foi só aqui no Brasil, Nesse período mais recente, os nossos embates eleitorais em muitos dos nossos países foi o campo, esse campo, frente ampla, campo progressista, seja o nome que a gente dê, disputando com perfis de candidatos e partidos, com o projeto ultra-neoliberal, neoliberal, mas de extrema-direita, o caso mais recente, além do Brasil, o caso mais recente que todo mundo olha com muita atenção, é o caso do Milley, que ganhou as eleições, mas na disputa, por exemplo, do Chile, entre o Boric e o outro candidato, era o Caste, o Caste, um cara de perfil de extrema-direita, na Colômbia, a mesma coisa, no Equador, o Equador tem características, agora nessa última eleição, pelas características políticas do modelo político lá, que houve uma antecipação das eleições, acabou sendo eleito um cara que não vem de uma trajetória de extrema-direita, mas que, frente à crise de segurança pública, etc., já está começando a assumir essa, vamos dizer, essa postura mais autoritária de desrespeito aos direitos humanos para combater o narcotráfico, etc., que o modelo neoliberal implementado pelo Lênin Moreno e pelo Guilherme Laço, permitiu, se é que não estava, inclusive, articulado, mas permitiu desenvolver no caso equatoriano. Mas, sem entrar muito no mérito de cada um dos países, o que eu acho que é importante ressaltar é o fato de que, hoje, na América Latina, os polos que disputam entre o modelo neoliberal e o modelo antineoliberal, um é esse campo hegemonizado pelos progressistas, em alguns casos pela esquerda, o caso brasileiro, que o PT hegemoniza a chamada frente ampla, no caso colombiano, também uma grande novidade, importantíssima, a vitória do Gustavo Petro na Colômbia, entre outras coisas, porque a Colômbia é um país que viveu uma guerra durante 50 anos, onde ninguém ganhou, nem a insurreição, nem as forças militares e paramilitares, e foi feito um acordo de paz assinado em 2016, e o próprio acordo de paz ele permitiu, na minha opinião, ele permitiu superar aquele impasse colombiano de muitos anos, e a partir desse processo da assinatura do acordo de paz, foi possível inclusive construir uma coalizão, o chamado Pacto Histórico, que deu a vitória ao Gustavo Petro, nesse campo da esquerda. Bom, a situação hoje é uma situação bastante complexa, porque, como eu falei, quando os partidos de extrema direita passam a ter iniciativas, a ter organização, a ter disputa de massas, uma coisa que nós não víamos, nós não estávamos acostumados a isso, todo mundo se surpreende como é que o Bolsonaro teve o tanto de voto que teve em 2022. Em 2018, a gente até já tinha equacionado, porque o Lula não estava na cédula, tiraram o Lula da disputa em 2018, o Haddad fez um grande papel, porque, em primeiro lugar, chegou o segundo turno, em umas circunstâncias dificílimas, e, em segundo lugar, no segundo turno, chega a quase 45% dos votos, não é pouca coisa isso. Mas vocês vejam, agora, mais recentemente, na eleição do ano passado, o caso argentino, ou seja, pela primeira vez, uma perspectiva de massa, uma perspectiva de defesa desses valores neoliberais ao extremo de pessoas que são despojadas de quase tudo. Então, o fato de terem eleito o Javier Millet na Argentina pessoas de baixíssima renda, sem nenhuma perspectiva, sem emprego formal, concordando com aquela frase do Millet que todos os problemas da Argentina é por causa da maldita, entre aspas, justiça social, parece um contrassenso, e é um contrassenso, pessoas que dependem de justiça social, de instrumentos de justiça social para sobreviver, para criar seus filhos, para estudar, para morar, enfim. Então, isso é uma primeira característica importante que a gente deve considerar e que traz um grande desafio para nós como partidos de esquerda e que, principalmente, que lideramos nesses países e mesmo onde não lideramos, onde fazemos a disputa política na sociedade e também junto com os movimentos sociais, os movimentos populares, que estão também com um papel muito relevante no caso latino-americano e caribenho. Eu que ando, andei mais, mas assim, ando bastante pelo mundo e assisto como é que é a luta dos povos e do desenvolvimento dos seus instrumentos nessa luta pela construção de um modelo alternativo ao modelo neoliberal, eu vejo na América Latina uma forte presença organizativa, talvez não o suficiente para os desafios que nós temos hoje, mas uma presença importante organizativa de movimentos sociais e populares. O movimento sindical com mais dificuldade, entre outras coisas, pelas profundas modificações que houve no mundo do trabalho. Mas, de qualquer maneira, há algumas diretrizes muito importantes estratégicas que nos guiam para enfrentar esse desafio. A primeira delas, do ponto de vista internacional, é seguir implementando e buscando avançar de maneira mais ofensiva ou mais resolutiva na integração regional. entre outras coisas, pelo potencial que nós temos em relação aos aspectos importantes da integração regional, como, por exemplo, o tema da integração energética. Nós somos uma região muito rica em subsolo, em minerais, e mesmo em petróleo e gás, mas também somos uma região onde, especialmente no caso brasileiro, mas também Paraguai e outros, também onde há um grande potencial de geração de energia limpa, seja hidrelétrica, seja eólica, ou da biomassa, do biodiesel, e o tema energético no mundo, da transição energética, é um dos temas mais importantes da humanidade. E a nossa região é muito privilegiada nesse sentido das fontes de energia limpa que nós temos aqui. Segundo, a própria integração de infraestrutura, principalmente nesse avanço do comércio, das rotas de comércio com a China, a capacidade de produção alimentar que nós temos. então, outra coisa importantíssima que o pessoal do MST não nos deixa esquecer e tem razão, é o tema da integração e da soberania alimentar na América Latina e no Caribe. O governo Lula teve uma iniciativa muito interessante que eu recomendo que vocês leiam se vocês tiverem interesse em aprofundar nas estratégias de futuro para a América Latina, que foi a reunião de Brasília no ano passado, da qual saiu o consenso de Brasília, que diz respeito mais à América do Sul, aos países da América do Sul, que são maioria na América Latina e Caribe, mas que se conseguir avançar naquelas ideias do consenso de Brasília, isso vai ser um grande impulso na integração latino-americana e caribenha. lá tem diretrizes muito claras e que já repercutiram, no caso do governo brasileiro, já repercutiram no PAC. Eu não sei se vocês viram na, acho que é um dezembro, se não me falho a memória, a apresentação por parte da ministra do Planejamento, Simone Tebit, um conjunto de iniciativas, aí é mais integração, que trata da integração da América do Sul, mais integração física, rodovias, ferrovias, etc., mas com forte olhar regional, um forte olhar latino-americano, sul-americano, que é fruto dessa política desenvolvida pela política econômica pelo governo do presidente Lula. E a nossa região, ela ainda é a região mais desigual do mundo, portanto, é mais do que necessário que, além desse processo de integração regional, que permita um processo de desenvolvimento econômico autônomo da nossa região, mais soberano, menos dependente da economia mundial, e que tenha com muita força todos os aspectos da inclusão social, do combate à desigualdade no campo da saúde, no campo da educação, no campo da moradia, enfim, do emprego, no campo do emprego, fazendo, enfrentando algumas questões importantes, como a questão da flexibilização das relações de trabalho, que hoje é quase norma, entre aspas, relações de trabalho flexíveis, em detrimento das relações de trabalho, como a gente conhecia antigamente, mais carteira assinada, CLT. Agora, por outro lado, também é forte a necessidade de que nós compreendamos a disputa política ideológica que se dá hoje na América Latina e no mundo, mas nós estamos falando de América Latina, com esse segmento da extrema-direita, esses partidos, essas coalizões da extrema-direita, que são a força, como força social, quem lidera o modelo neoliberal ou ultra neoliberal nas disputas contra nós, seja contra nós lato senso. Por exemplo, no caso argentino, a candidatura da Patrícia Burrich, que era do ex-presidente Macri, uma candidatura neoliberal, mas com perfil de centro, não se viabilizou para o segundo turno, acabou indo apoiar o Javier Milley e ajudou, o ajudou a ganhar a eleição e agora está ajudando a governar. A mesma coisa aconteceu aqui em 18 com o Bolsonaro. O centro político brasileiro apoiou o Bolsonaro em 2018, porque se não tivesse apoiado, nós tínhamos ganho a eleição. Então, apoiou e eu lembro, não sei se vocês lembram, tinha uma coisa assim, o Paulo Guedes, o tal do Posto Ipiranga, ia conter os arrobos autoritários, militaristas, o que quer que seja do Bolsonaro. Era essa, vamos dizer, era essa fofoca política que a gente via nos comentaristas políticos das redes de televisão, da mídia mainstreaming, não conseguiram fazer isso. Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a disputa está em um novo patamar, um patamar ao qual nós não estávamos acostumados a ver. E pior do que isso, um patamar em que a disputa ela se dá em torno de temas como valores, então, Deus, pátria e família e liberdade, no caso brasileiro, mas é a mesma coisa no caso argentino e em outros casos desses partidos, com um perfil autoritário, o próprio Milley. Ontem vocês viram nas manifestações das mulheres que são tradicionais na Argentina, além de ter cortado o ponto e descontado o dia de todas as mulheres que trabalhavam no serviço público, mudou o nome da sala das mulheres no Congresso Nacional para a sala dos heróis, que é aquela perspectiva machista, ver o simbólico disso, de mudar o nome de uma sala no Congresso Nacional, sala das mulheres para a sala dos heróis, e assim sucessivamente. Eu estava recentemente essa eleição para a presidência da Comissão de Educação daquele moço lá, deputado por Minas Gerais, mostra que eles vão fazer a disputa nesta eleição de 2024, eles vão fazer a disputa de valores no tema da educação. Eu até vi uma entrevista de um desses pesquisadores dizendo o seguinte, perguntaram para ele, vai ser polarizado ou não essa eleição municipal? E ele disse o seguinte, nos grandes centros vai ser uma polarização mais evidente, mas nos médios e pequenos a polarização vai ser em torno dos valores, se na escola municipal vai ter banheiro unissex ou não vai ter banheiro unissex, se na escola municipal vai ter o livro X que está sendo censurado ou não vai ter, ou seja, vai se dar nesse campo. E, portanto, um desafio para nós, como partidos políticos desse nosso campo, é justamente, na minha modesta opinião, ler melhor essa conjuntura e esse novo cenário, entender melhor e buscar também fazer um processo interno nos nossos partidos e nas nossas organizações populares, talvez de revisão e de renovação, renovação não é talvez, renovação sim, com certeza. Tem um deputado mexicano que é um professor da universidade, eu acho que ele é professor da UNAN, se não me falha memória, o nome dele é Héctor Dias Polanco, e ele é um senhorzinho já, mas ele tem umas palestras, um pensamento, ele não escreveu nenhum livro, muito interessante, quando ele fala da necessidade dos partidos políticos, ele faz toda uma comparação lógica, que com base no Morena, que é a experiência partidária, e ele está vivendo, mas é interessante analisar, que ele diz o seguinte, os partidos políticos hoje, eles passam cada vez mais a ter que ter não só a sua face de disputa institucional e de disputa de eleições, etc., mas também poder ser mais permeável, e eu estou sendo muito simplista e muito rasteiro e superficial nessa análise, eu recomendo que vocês busquem ele, mas que os partidos políticos, eles passam a ter desafios de maior, de necessidade de maior permeabilidade com setores, não só com os movimentos sociais, mas setores da sociedade que normalmente nós não nos preocupávamos organizativamente, e eu vejo isso, por exemplo, as juventudes, movimentos importantes de mulheres em muitos dos nossos países, que não se vêem representar, votam nos nossos partidos quando tem disputa eleitoral, mas não se vêem, vamos dizer assim, representados, não são militantes ativos dos nossos partidos políticos, portanto, isso é um desafio que está posto nesse processo. E, finalmente, com isso vou terminar, uma coisa que eu acho é que nós temos que superar, no caso latino-americano e caribenho, superar, de alguma maneira, a nossa fragmentação. Nós temos muitas iniciativas, nós temos uma grande concordância latino-americana dos partidos políticos, dos movimentos sociais e populares, nós temos muita unidade na política em torno do tema da integração regional latino-americana e caribenha em todos os seus aspectos. Mas, as nossas iniciativas, elas têm sido iniciativas que não têm conseguido construir algo mais unitário. Então, você tem a jornada latino-americana e caribenha de integração dos povos que foi recentemente realizada lá em Foz do Guaçu, os partidos políticos organizados no foro participaram, mas foi coordenada pelas centrais sindicais, pela Alba Movimentos, pelo MST e outros. Foi bem importante, juntou três mil pessoas num calor infernal, mas foi um momento muito forte de integração dos povos, de solidariedade, de debate político, mas tem também a CELAC social, que é uma iniciativa dos movimentos, especialmente do movimento sindical argentino, mas também com a Alba Movimentos, com os partidos políticos do foro, que conseguimos construir em janeiro de 2023, durante a CELAC, a cúpula da CELAC, a primeira cúpula que o presidente Lula já vai como presidente em 2023, janeiro de 2023, conseguimos construir um processo interessante, até outras iniciativas, o Grupo de Puebla, Internacional Progressista, que mais, sei lá, há várias iniciativas, que tem o Grupo Irmandade, nós temos a mesma política, a mesma estratégia política, mas a gente tem que superar, na minha opinião, tentar superar, e eu acho que o ano de 2024 é importante para isso, nós estamos fazendo os esforços nesse sentido, tentar superar e construir processos de luta unificados, mais unificados do que a gente vem conseguindo fazer, e finalmente acho que no caso da América Latina, não sou eu que estou falando isso, todos os meus companheiros e companheiras, e vocês já devem ter ouvido falar, o papel protagonista do governo brasileiro nesse processo na América Latina, não há, não tem como negar que essa é, isso foi a expectativa quando nós fomos eleitos, quando o presidente Lula foi eleito pela terceira vez, o quinto governo do PT, mas todo mundo tem noção do líder, da liderança política mundial que é o presidente Lula, ele é hoje modestamente o maior líder, na minha opinião, do sul global, e é um latino americano, e o Brasil é do tamanho que é, e tem os desafios que tem, mas tem também o potencial que tem, e portanto, a quem mais foi dado, mais será exigido, e é o caso nosso aqui, a política externa do presidente Lula é uma política externa, na minha opinião, irrepreensível, é uma política externa super atualizada, à altura dos desafios do momento político crucial que a gente vive no mundo complexo, como eu comecei falando nessa aula, e acho que não só pelo presidente Lula, pelo presidente Lula, pelo seu governo, pela nossa trajetória histórica de construção de política externa, ao Brasil cabe um papel protagonista, sem querer ser hegemonista, né, aliás, essa não é a nossa pegada, nunca foi nos outros quatro governos do PT, mas, de qualquer maneira, sabendo da responsabilidade que nós temos como país, como governo, como partido político, com relação a esses grandes desafios que vive a humanidade. E, para terminar mesmo, eu quero fazer um último comentário dizendo que eu ando muito pelo mundo, né, por dever de ofício, e eu vejo que há iniciativas muito importantes, muito interessantes do mundo todo em relação ao enfrentamento e à elaboração de alternativas para os grandes desafios que vive a humanidade. Mas, quando eu olho para a América Latina ou quando eu converso com esses meus colegas do mundo todo, todos eles olham para a América Latina cheios de esperança, porque acham que o processo político e social de luta, de resistência e de vitórias com todos os seus problemas que nós vivemos aqui na América Latina é a região do mundo que pode, de fato, fazer a diferença embora os desafios sejam muito complexos. Obrigado.